Uma dívida, um atentado, dois inocentes mortos e um ferido. Essa é a trama que envolve um crime que pode ter sido motivado por vingança. As imagens das câmeras de segurança chocam pela frieza da assassina. Inês Gemilac, de 48 anos, invade essa residência e a armada atira várias vezes. Chega até a ficar frente a frente com as vítimas, mortas a queima-roupa. A mulher estava acompanhada do filho Bruno, de 28 anos, que carrega uma espingarda calibre 12 e também dispara inúmeras vezes. Janelas e vidros da residência se estilhaçam ao serem atingidos. Um cunhado da mulher, Éder Gonçalves, esse homem que aparece de preto nas imagens, também participou da ação. Dois idosos morreram, mas não eram o alvo dos assassinos. Segundo a polícia do Mato Grosso, o objetivo de mãe e filho era esse homem, conhecido como Polaco, o dono da residência. Inês já teve uma dívida de 60 mil reais com o desafeto de quando morou em uma casa alugada por ele. O desentendimento sobre aluguéis em atraso e avarias no imóvel terminou em processo. E Inês havia ganho a causa na justiça. No entanto, alegava ainda receber ameaças do proprietário. Os feitos estiveram aqui nessa unidade policial registrando um boletim de ocorrência em desfavor do proprietário da casa. No entanto, poucas horas depois, eles mesmos praticaram esse ato criminoso. Motivada pelo ódio, a mulher, o filho, o marido e o cunhado planejaram matar o dono da casa. Os assassinos foram em busca de vingança, mas cegos de ódio erraram a mira e a vítima não foi atingida. O proprietário se feriu apenas por estilhaços de bala. Aqui ele explica como os dois amigos, Rui e Luiz Bogo, de 69 anos, Pilson Pereira da Silva, de 81, foram mortos. O marido de Inês e o irmão dele foram presos em flagrante horas após o crime. Estavam escondidos na casa de parentes a quatro horas do local onde o crime aconteceu. Ambos confessaram envolvimento no plano. Márcio Ferreira dirigia a caminhonete e Éder Gonçalves entrou na casa com mãe e filho para atirar nas vítimas.